O Groço do Sul. O Groço do Sul. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Fiat Toro Zero Kilômetro, MSK me ajude e concorra. Salve, salve RCNers! Está no ar o RCN Esporte no feriado de Três Lagoas, levando muita informação esportiva. Até que enfim, hein Santos? Até que enfim o Santos derrotou o Juventude por 2 a 1 e foi de virada. Aqui em conta pra gente é a Beatriz Benedetti. Foi de virada. Com esse resultado, o Peixe deu um salto na tabela de classificação, alcançando a sexta posição com 17 pontos. Jogando em casa, o Juventude conseguiu abrir o placar cedo, logo aos 25, graças ao gol de cabeça de Ricardo Bueno. Porém, um pouco antes do intervalo, aconteceu o lance que mudou todo o panorama da partida. Yuri Lima acabou sendo expulso pelo juiz com o auxílio do VAR, após falta dura no equatoriano Júlio. Tendo um homem a mais, o Peixe conseguiu a virada na etapa final, graças a gols de Eduardo Bauerman e Marcos Leonardo. Já a equipe gaúcha permanece na vice-lanterna da competição, com 10 pontos. Décima segunda rodada continua ainda hoje, nesta quarta-feira, 107 anos de Três Lagoas. Ah, e a gente não ia deixar de falar. No último final de semana, aconteceu os Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul e os atletas de Três Lagos conquistaram medalhas de prata e bronze, além de representantes nos Jogos Brasileiros. A fase estadual das modalidades individuais dos Jogos Escolares aconteceu na capital, com mais de 700 atletas inscritos, onde estudantes de 79 cidades disputaram medalhas de ouro nas modalidades atletismo, badminton, ciclismo, judô, taekwondo, vôlei de praia, tênis de mesa e wrestling. Os atletas de Três Lagos fecharam a competição, trazendo para casa duas medalhas de ouro, duas medalhas de prata e um de bronze. No atletismo, aluno Pablo dos Anjos ficou em terceiro lugar na prova dos 800 metros. No ciclismo, foi o estirante João Rafael. E atenção, hein, João Rafael? Não vou marcar fazer uma entrevista com você, meu irmão. Ciclismo tá com o pai aqui. Representou muito bem a cidade e foi vice-campeão, lembrando que esta é a primeira vez que Três Lagos participa desta modalidade. Diretor, pode encher a tela. Teve prata no judô também, com a atleta Maria do Santo chegando à final contra a campograndense Mara Ximenez, campeã pela categoria meio médio, menos de 57 quilos. Quem avança para a fase nacional, adivinha, são as atletas Ana Laura Cordeiro e Vitória Barreto, ambas do atletismo. Ana Laura venceu as provas dos 400 e 800 metros, respectivamente, no arremesso de peso. Vitória também foi campeã aí na distância de 13,36 metros. A fase nacional acontece em Aracaju, nos dias 1º a 18 de setembro, com as delegações de todas as modalidades. Feito isso, tá aí a Vitória, que eu ia falar o professor ali. E aí, esse de vermelho com branco é o atleta de ciclismo de Três Lagoas. Parabéns pra ele, vou marcar entrevista com ele urgente. Rapaz, enfim, achamos um ciclista que tá disputando provas. Parabéns, Três Lagoas, 107 anos. Amanhã tem mais, hein? Tchau! Parabéns, Três Lagoas, capital mundial da celulose. Terra de oportunidades, belezas, terra de riquezas. Mas a gente prefere simplesmente chamar de nossa terra. Parabéns, Três Lagoas, 107 anos. Uma homenagem do Grupo RCN. Orgulhosamente, Três Lagoense. Juntos, a gente faz a diferença. TVC Agora. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das cores, casa com você. Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir sofá em box. Esse é meu sofá. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Bela Vista Condomínio Residencial. More em um bairro planejado para você. TVC Agora.